Bem-vindos mais uma vez ao canal Mães do Cubano. Estou aqui com a Sônia, que faz parte do grupo de mulheres negras Malunga. Sônia, o que é o grupo de mulheres negras Malunga? Por que esse nome Malunga? Grupo de mulheres negras Malunga, esse ano está completando 20 anos de atuação. Malunga significa companheiras. Um grupo que a gente montou para trabalhar a saúde da população negra. Esse grupo a gente começou, o nosso grande cargo, começamos com anemia fosforme. Foi o primeiro grupo que começou a discutir sobre anemia fosforme no estado de Goiás. O que vai ser anemia fosforme? Porque assim, eu sou aparecidense e recebo até no conselho, vejo direto o João Ivan correndo, recebo papéis, vejo o hospital parado. Mas eu não sei o que é anemia fosforme, o que é a doença em si, o que causa, o que o portador sente. Anemia fosforme, a anemia fosforme é excesso de perna no sangue, né? Anemia normal é a falta de perna, né? E a anemia fosforme é excesso de perna no sangue. Ela dá várias forças, a pessoa tem várias complicações e hoje é mais falado. Porque a partir de 2002, entrou dentro do ensame do Brasil, o conceito de que não estava a melhorar. É que foi um exame de sangue normal que se identifica? Não, tem que fazer um exame chamado eletroforese. Ele chama eletroforese, o que identifica, né? Muitas pessoas têm anemia fosforme e era tratada como reumatismo. Sentia a dor e achava que era um exame. Sentia a dor e ia no médico, o médico é reumatismo. Vamos passar eletroforese, o médico é reumatismo. E aí, agora a gente já fez mal no lado de hoje. Hoje, no estado de Goiás, está tendo desvane. Agora o que o povo está começando a ouvir falar do Faleu. E a gente não tem hoje uma política. A saúde da população negra do estado e nem do município. É uma doença que pode levar a morte? É uma doença que pode levar a morte, se não cuidar, né? Porque ela é uma doença crônica, ela precisa de tratamento. E vai se passando de geração em geração? Ela é uma doença genética. Muita gente fala assim, como que a gente pega a anemia? Não, ela é uma doença genética. O pai tem que ter o prazo e a mãe para desenvolver a anemia. Ela é uma doença genética. A doença é genética. Hoje, Goiás, está preparado para o paciente de anemia de associação? Hoje, Goiás, não está preparado. Inclusive, existe uma associação de anemia fosfora, que é inapensível, né? Que tem uma luta muito grande com a questão de medicamento. Porque o estado, com alguns medicamentos, é o estado que tem que dar. O estado não está fornecendo. O greia é uma das medicamentos, mas existem vários outros medicamentos. E é um caso isolado? A gente tem assim, em Goiás, você sabe o número próximo de pessoas? Não é um caso isolado. A gente tem muitos portadores de anemia fosfora. O problema é que o estado não tem um cadastro. Não cadastrou. Não cadastrou. A associação não conseguiu cadastrar ainda? Não, a associação ainda tem. A última vez que eu comecei com o presidente da associação, estava na associação cadastral da associação, 400 portadores. 400 portadores com uma população de aparecida representa, sim, uma porcentagem grande. É. Mas não é só de aparecida. Porque a associação de lá está também atendendo o estado todo, né? E muitas pessoas ainda não conhecem a associação, não sabem. É um trabalho de... E a associação não tem uma ajuda. O presidente vive pedindo ajuda, um e outro, né? Muitas vezes uma pessoa fala assim, Ah, eu estou com o meu filho doente, pode vir aqui em casa para levar. Porque quando dá a crise, a criança dói muito, dói muito, né? E aí a luta nossa era que no posto, na Secretaria de Saúde, mudasse um programa específico. Porque a anemia postólica, ela precisa de ortopedista, um cardiologista, um fisioterapeuta. E que tem uma equipe. Um nutricionista, um psicólogo. Ou se a pessoa pensa totalmente com muitos problemas. E muitas vezes, chega no posto, parece que eu estou com 12, dá um antipirônico. Quando está com crise, é uma equipe. Só a equipe ataca, ajuda. E hoje, ainda falta capacitação dos profissionais de saúde. Porque quando chega no posto com crise, tem que ser imediatamente hidratado. Põe o soro para hidratar a pessoa. Sônia, muito obrigada. Eu espero te ver. Eu vou fazer o possível para estar lá no meu evento, no áudio anterior. E é um prazer te gravar para cá. E a gente vai fazer. Eu acompanho a sua luta já faz uns dois anos. A gente não tinha tido a oportunidade de conversar. Parabéns. Depois, eu vou dar uma forma de procurar o João Ivan, para saber dessa associação. Para a gente falar um pouco também. Ele vai ter mais informação, mais... E quem sabe, na alguma hora, conhecer o grupo das Mulheres Negras Malunguinhas. A gente vai estar fazendo várias rodas de conversa nesses 20 anos. Eu vou te convidar. E convidar também a população para estar junto. Achei. Isso aí. Muito obrigada. 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 Obrigada.